Olá, aqui é o professor Vitor Proense e nesse vídeo a gente vai explicar se H. pylori é grave e o que pode causar no nosso organismo. Primeira coisa, H. pylori é uma bactéria, chama-se Helicobacter pylori e ela vive no estômago de grande parte da população do mundo. Em alguns locais, principalmente população rural com baixa condição socioeconômica, desenvolvimento social, que estão em situações de vulnerabilidade, etc., 80% dessa população chega a ter Helicobacter pylori no estômago. Então é uma das infecções mais comuns do ser humano. Só que em várias pessoas não tem sintoma, mas elas acabam transmitindo por diversas vias aí, ficar oral, 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 etc., para outras pessoas também. Às vezes as mães transmitem para os filhos, etc. Mas é uma bactéria que normalmente não tem sintomas, tá? Na maioria dos casos não tem sintomas. Normalmente, H. pylori, ela leva a sintomas tipo gastrite, né? Mas basicamente queimação no estômago, dor ou desconforto abdominal, náusea, vômito, ou em alguns casos regurgitação. O paciente pode ter sensação de plenitude gástrica, estômago cheio, basicamente, comendo um pouquinho. Então ele vai lá, faz uma refeição leve, por exemplo, e ele sente que ele comeu um montão, um pratão cheio de comida, tá? Na verdade, é porque tem um processo inflamatório ali que leva à saciedade. E nesse momento também, quando ele ingere alimento, normalmente tem mais dor, né? O momento que ele tem mais dor porque aumenta a liberação de suco gástrico, porque o próprio alimento entra em contato lá com a mucosa do estômago, que já está machucada, basicamente, gastrite, né? É uma lesão, processo inflamatório ali da mucosa do estômago. Tem paciente que já tem, inclusive, úlceras, tá? Que aí a gente vai comentar que é uma das complicações aí da presença da helicobacter pylori. Mas o paciente pode ter queimação, dor, pontada, por exemplo, ardência, principalmente em relação à ingestão de alimentos, que podem ser alimentos picantes, alimentos muito quentes, tá? Então tem vários tipos de alimentos aí com substâncias que causam uma ardência mais no estômago, né? Sensação de mal-estar generalizado, cansaço, fraqueza, e em alguns pacientes até febre, um mal-estar, assim, um pouco mais pronunciado, tá? Isso já é ruim. Ok, isso já é ruim. Mas o que pode acontecer? O paciente, por ter essa lesão constante aí na mucosa do estômago, pode desenvolver, além da gastrite que a gente citou aí, né? Que é uma gastrite que acaba sendo crônica, pode desenvolver uma úlcera estomacal. Uma úlcera é uma perfuração da parede do estômago, basicamente, que sim. Aí pode ser bastante grave, dependendo da extensão da perfuração, do tamanho, né? Dessa perfuração aí, também da profundidade dessa perfuração, tá? E aí o que vai acontecer? Perfurou o estômago, basicamente, começa a sangrar. E aí o paciente tem sangramento, esse sangue pode sair no vômito, pode sair nas fezes, tá? O paciente pode sentir o gosto até, um gosto metálico na boca, um gosto de ferro, assim, por exemplo, quando ele regula a agitação do alimento, tá? Então, a úlcera já é bastante grave também. E aí outros problemas que podem acontecer? Ele aumenta a chance, por exemplo, de um câncer de estômago, e aí a situação pode ser muito mais grave, tá? Então, sim, a H-pylori no estômago pode ser grave, tanto que hoje, quando se detecta isso, já é instituído um tratamento por protocolo aí, estabelecido no Brasil. Depois a gente comenta mais sobre esses protocolos aí, mas o que você tem que fazer, então, se você tiver alguma suspeita aí de que tem gastrite, e essa gastrite pode estar relacionada, por exemplo, com o helicobacter pylori, tá? Você tem que procurar o auxílio de um médico, e aí é muito possível que ele vá solicitar alguns exames, como o teste respiratório da ureia, pode solicitar, por exemplo, um exame de fezes, uma endoscopia com coleta de material aí, com uma biópsia, que a gente diz, para fazer análise histopatológica, citopatológica daquele tecido. Então, tira lá um pedacinho e analisa numa lâmina de microscópio para saber se tem a bactéria, tá? Que você já consegue enxergar com corantes específicos, dentro da microbiologia, por exemplo, a gente faz isso, ou ainda lá na histopato para saber mesmo o tipo de célula, porque se essa lesão for constante, vai aparecer aí a alteração celular num exame de histopatologia ou citopatologia, dentro da anatomopatologia, né, que a gente diz, para verificar se não tem alteração desse tipo de tecido. Na endoscopia, o médico já consegue analisar, por exemplo, se tem vermelhidão, que a gente chama de hiperemia, se tem sangramento, se tem alteração visível, assim, na mucosa. Em outra aula, a gente mostra algumas imagens aqui para você de câncer de estômago, de úlcera, entre outros tipos de alterações que podem aparecer, que o médico enxerga lá na endoscopia, só para você ter uma ideia do que pode acontecer. mas ele vai lá, faz uma coleta, por exemplo, de tecido lá do estômago, em partes diferentes, né, que a gente diz, faz uma análise, e aí diz que tem uma metaplasia, uma displasia, uma neoplasia, que aí seria um câncer, por exemplo, tudo bem? Se for uma neoplasia maligna, obviamente, né? Então, é necessário fazer os exames, tá, para que o médico entenda exatamente o que está acontecendo. Às vezes, os sintomas estão relacionados com gastrite, mas não é necessariamente por helicobacter pylori, tá? E aí, não é o mesmo tratamento, basicamente. Digamos que seja por helicobacter pylori, o médico provavelmente vai prescrever aí antimicrobiano, antibiótico, né, basicamente. Alguns medicamentos, tipo, antiácido, você pode até já ter utilizado antiácido, né, porque isso é de venda livre na farmácia, em vários locais, por exemplo. Pode prescrever aqueles inibidores da bomba de prótons, ou meprazol, pantoprazol, etc., que auxiliam na redução da acidez estomacal e auxiliam na proteção do estômago. Ou ainda, antagonista de receptor de histamina, que é ranitidina, entre outros tipos de medicamentos. Então, tem vários tipos aí. Em outro vídeo, a gente fala mais sobre os tipos de medicamentos, onde eles atuam, qual é a diferença entre eles, etc. Então, é importante que você procure o auxílio do médico para ele solicitar os exames, fazer todo o procedimento, na verdade, né, anamnese, recordatório, alimentar, verificar se o paciente tem histórico na família de câncer, linfoma, úlcera, etc. Verificar quais são, como que é a alimentação desse paciente e aí solicitar os exames específicos, né, para que faça um diagnóstico precoce antes de desenvolver um problema mais grave aí e aí institua o tratamento mais adequado. Como eu citei, se é helicobacter pylori, por exemplo, deve dar um antibiótico. Mas se não é helicobacter pylori, se está relacionado, por exemplo, com o uso, sei lá, de anti-inflamatórios, uma gastrite aí, que é ocasionada, sei lá, por o uso de ácido acetil salicílico. O que vai acontecer? Nesse caso, tem que ter a substituição de medicamento, tá? Ele vai ter que saber lá qual medicamento que vai ter que ser utilizado para esse paciente, nesse caso específico, que usa esse anti-inflamatório por alguma inflamação crônica, ou seja lá o que for, tá? Então, ele vai ter que trocar esse tipo de medicamento. Ah, e se for uma gastrite por estresse aí, tá? E está associado também com a presença de helicobacter pylori. Aí ele vai fazer o tratamento da helicobacter para eliminar a bactéria, tratamento para reduzir a acidez estomacal e proteger mais o estômago, e aí vai ter que ser feito um tratamento, uma terapia para redução de estresse, ou ainda conversar com um psiquiatra para, de repente, prescrever algum medicamento. Aí já são outros tratamentos específicos aí, relacionados com o estresse, por exemplo, tá? Então, dependendo do que está causando, nesse caso que a gente está falando é helicobacter pylori, né? O nosso vídeo é mais sobre isso. Dependendo, então, tem um tratamento específico que deve ser seguido do início ao fim para evitar maiores complicações, para evitar resistência bacteriana, e para evitar, por exemplo, que tenha que fazer de novo um tratamento. Porque aí, quando você usa de novo antibiótico, você mata outras bactérias que tem no intestino, que não são ruins algumas outras bactérias que existem, são bactérias boas, e aí vai criando um desbalanço de bactéria no trato gastrointestinal e no organismo, né? Como um todo, que a gente chama, hein, que pode acontecer em várias pessoas, de disbiose. Eu já gravei um vídeo também sobre isso, tá? Vou tentar lembrar de deixar aqui na descrição desse vídeo para você. Mas disbiose é uma outra complicação que pode acontecer pelo uso excessivo de medicamentos, principalmente medicamentos aí do tipo antibiótico, tudo bem? Então, se você gostou desse vídeo, clica aqui em curtir. Claro, deixe seu comentário também, porque ele é muito importante para a gente. Se você não entendeu alguma parte desse vídeo, quer que explique em outro vídeo, escreve aqui nos comentários, a gente coloca na sequência de gravações que a gente tem aqui, e a gente grava um vídeo para tirar sua dúvida especificamente, tá? Lembra também de se inscrever no canal e ativar a notificação para receber os próximos vídeos. Tem mais vídeo ainda na sequência aqui de helicobacter, gastrite, anemia perniciosa que tem a ver com vitamina B12. Tem bastante vídeo aí na sequência que a gente já está gravando e vai liberando nos próximos dias. Se inscreve, ativa as notificações, clica lá no sininho e tal para você receber os próximos vídeos, tá bom? Meu nome é Vitor Proença. Muito obrigado por você me ouvir até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.